Chegou agora a hora do quadro Dicas do Bombeiro de hoje. Olha, na segunda-feira você viu em primeira mão aqui no Balanço Geral Alagoas que um ventilador que ficou ligado sem ninguém em casa, pegou fogo e quase destruiu um apartamento inteiro lá em Jacarecica. Para saber os cuidados que a gente deve tomar para evitar esse tipo de ocorrência, a gente fala ao vivo agora com o Bruno Protássio. Bruno, até com você. Vamos lá, Douglas, trazer essas dicas importantes diante da gravidade que a gente viu do caso do incêndio. Foi provocado por um ventilador que estava em mau funcionamento, ficou ligado. Estou aqui com a Major Viviane Suzu que vai passar as orientações para a gente em casos assim, né, Major? Porque a gente viu que poderia ter sido um incêndio muito mais grave e que ali aquele equipamento pode ter causado tudo isso por conta desse mau funcionamento e ter ficado ligado sem ninguém dentro do apartamento. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar nessas ocasiões? A primeira observação, Bruno, que você bem citou aí, é a questão do equipamento ligado num apartamento fechado. A orientação inicial que a gente sempre dá é quando for sair do estabelecimento, seja ele comercial ou residencial, desligar tudo que for possível desligar. Eu falo isso tudo que for possível porque no caso de um estabelecimento comercial nem tudo é possível desligar. Mas sempre está monitorando isso. Fora a situação de desligamento, a gente tem que observar a questão do aparelho. Muita gente ainda tem a audácia, até chamo assim, de querer funcionar um equipamento com emendas, com o fio desencapado. Então, a parte elétrica não comporta dessa forma e pode gerar sim um incêndio. O ventilador é um dos principais causadores de, normalmente, incêndios assim? Sem sombra de dúvidas. Até porque o mau acondicionamento dele, a má manutenção desse equipamento, que geralmente acontece muito, o equipamento dá sinais que ele precisa de manutenção, seja ele pela quantidade de sujeira, como também a questão da parte de lubrificação. Então, assim, tem que estar sempre monitorando, tem que estar sempre fazendo a manutenção desses equipamentos e lembrar sempre, comprar equipamento da voltagem adequada para a região. O que, quais são os outros equipamentos que a gente precisa ter atenção para não provocar esse tipo de sobrecarga, de curto? Ventiladores, ar-condicionado, fritadeiras elétricas, fogão, ar-condicionado, como já citei. Vamos ver lá outros equipamentos, mas que são utilizados em cozinha também e televisores. Tudo isso é preciso tomar muito cuidado, Douglas, em relação a, principalmente, manutenção, como a própria major citou, de equipamentos como esse, para não ter problemas muito mais graves, como a gente pôde ver, inclusive, no início desta semana, no apartamento de Jacarecica, que, felizmente, ninguém ficou ferido. Volto com você. Pois é, Bruno, inclusive, você esteve lá e contou para a gente aqui toda essa história. Muito obrigado pela participação ao Corpo de Bombeiros também nesse quadro tão especial Dicas do Bombeiro.